Fala, torcedor colorado, chegando nesta reta final de feriado pra falar do assunto muito importante com vocês. Isso porque o Conselho Deliberativo do Internacional está fazendo, neste momento, o clube perder uma grande bolada de dinheiro. É isso mesmo. Neste momento, graças ao Conselho Deliberativo do Internacional, o clube está perdendo mais de 40 milhões de reais. E eu estou me referindo à Liga Forte Futebol. E eu não vou entrar em mais detalhes nesse assunto porque eu já fiz um vídeo, aliás, mais de um vídeo, bem detalhados aqui no canal em relação às diferenças da Liga Forte Futebol e da Libra. As duas ligas que pretendem organizar o Campeonato Brasileiro, os dois blocos que, neste momento, dividem o futebol brasileiro. Mas, bom, o Internacional, como já se sabe, é um dos grandes cabeças, é o grande responsável pela Liga Forte Futebol. E essa liga, que tem o Internacional como um de seus líderes, conta com a Serengeti como investidora. E onde eu quero chegar? Pois bem, este investidor vai fazer um adiantamento na próxima semana de mais de 330 milhões de reais com os clubes que já fecharam, que já assinaram o contrato. E entre todos os clubes da Liga Forte Futebol, somente dois ainda não assinaram. O ABC, devido a alguns trâmites jurídicos, e o Internacional. Ou seja, o principal clube, o clube cabeça da Liga Forte Futebol, que tem liderado este movimento, ainda não pôde assinar. E, consequentemente, vai deixar de receber, na próxima semana, 44 milhões de reais. Por quê? Porque esta pauta está no Conselho Deliberativo. E para o Inter, efetivamente, poder assinar este contrato, tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Só que o Conselho alega o quê? Que quer ouvir o outro lado. Que quer ouvir a Libra. Só que isto já faz meses. Isto já ocorre há meses. E o Conselho Deliberativo do Internacional, simplesmente, até o momento, não decidiu nada. Esta pauta importantíssima para um clube que precisa tanto de dinheiro como o Internacional, para um clube que está tão endividado quanto o Internacional, está parada. Porque os conselheiros do clube não estão dando prioridade. Um total de 130 conselheiros do Internacional resolveram travar esta negociação. Porque querem ouvir o outro lado. E eu acho justo querer ouvir a Libra. Mas tem dois pontos importantes nisso tudo. Aliás, três pontos importantes nisso tudo. Primeiro, a proposta da Libra é pública. Qualquer mínima pesquisa na internet traz toda a proposta. Não é algo fechado. Não é um segredo. Não é algo que está guardado a sete chaves. É pública. Ou seja, todos os conselheiros do Internacional têm, sim, acesso a como é a proposta do outro lado. Segundo ponto importante. O Inter é o cabeça. É o grande clube da Liga Forte Futebol. A Libra, até então, vem priorizando o Flamengo e Corinthians. Como acontece hoje no futebol brasileiro. Então, eu demoro para entender porque os conselheiros do Internacional visam tanto ouvir o outro lado. E o terceiro ponto importantíssimo. Se querem tanto ouvir a Libra, por que que já não ouviram? Por que que já não decidiram? Vai ter um adiantamento agora, na próxima semana, em que o Internacional não vai ganhar um centavo? Porque o Conselho achou uma boa travar. Repito, 130 conselheiros. E nós não estamos falando de um Flamengo, que é um clube endinheirado. Um Palmeiras, que não precisa tanto desse dinheiro. Estamos falando do Internacional, que é um clube que todo mundo sabe que tem grandes dívidas. E que esse dinheiro seria importantíssimo. O Inter vai deixar de ganhar 44 milhões de reais de adiantamento. Dinheiro que poderia entrar já nesta próxima semana e parte dele, por exemplo, ser investido em reforços, nessa janela que abre em julho. Mas não. Estão adiando, estão empurrando com a barriga, não estão tratando o assunto como prioridade. Repito, neste momento, o Conselho Deliberativo do Internacional está causando um prejuízo ao clube. Embora não esteja diretamente tirando dinheiro dos cofres do clube, está impedindo o clube de receber uma bolada. Um dinheiro muito importante. Repito, de todos os clubes da Liga Forte Futebol, o Internacional seria o clube que mais ganharia dinheiro. O clube que seria mais bem pago. Mas há esta resistência de parte dos conselheiros do Internacional em tratar o assunto como prioridade. Com o argumento de querer ouvir a Libra. Mas repito, a proposta da Libra é pública. Isso não é desculpa. Me parece, repito, não estou afirmando, mas me parece uma manobra política mais uma vez. Então, torcedor colorado que está acompanhando este vídeo, cobre os conselheiros que você conhece. Cobre para darem prioridade para este assunto. É sim prioridade. É dinheiro. É dinheiro importante que pode ser usado para pagar contas, que pode ser usado para contratar reforços e montar um time mais competitivo. É prioridade e deveria ser tratada como tal. Enfim, fica o alerta então neste vídeo. Se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho para tu não perder nada por aqui. Um grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau!